Se ela tem cheiro de rosa Quero tanto dar um beijo na menina Quero ver ela só pra mim E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no alvorecer E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no alvorecer Se ela tem cheiro de rosa Essa menina Eu também cheiro a jasmin Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim Se ela tem cheiro de rosa Essa menina Eu também cheiro a jasmin Quero tanto dar um beijo na menina Quero ela só pra mim E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no alvorecer E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no alvorecer E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no alvorecer E de madrugada Abri a porta e a janela pra te ver Mas não deu em nada A flor morena já sumiu no alvorecer A flor morena já sumiu no alvorecer A flor morena já sumiu no alvorecer Mas a flor morena já sumiu no alvorecer A flor morena já sumiu no alvorecer A flor morena já sumiu no aborrecer Pisa na fulô, pisa na fulô A flor morena já sumiu no aborrecer A flor morena já sumiu no aborrecer Pisa na fulô, pisa na fulô A flor morena já sumiu no aborrecer A flor morena já sumiu no aborrecer